Ei mulher, me comovi com sua história A qual se perdeu na vida, tão decidida Querendo se encontrar, sem ninguém pra acreditar Ei mulher, no início foi seu lado humano Foi aos poucos me entregando, me apaixonando Então foi pra valer, que eu te fiz meu bem querer Mas, de repente eu vi Que só palavras, sentimentos, não te faziam mais feliz Teu sorriso se escondeu, teu olhar entristeceu e eu me indaguei Foi onde errei Aí eu caí Desde que conheceu Alguém que teve alguma sorte A mais na vida do que eu Aí sim, né? Teu sorriso então voltou Teu olhar então brilhou Sem hesitar Me abandonou Vamos nessa? Quem te viu na madrugada Perdida Dando origem a uma virada Em sua vida Pra você o amor é nada Nada Foi tão fingida Oportunista Se algum dia Se algum dia eu te encontrar Por aí Não sei bem se vou chorar Se vou sorrir Mas ao ver que se mantém Longe dos programas Ficarei feliz Ficarei feliz 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 Quem te viu Quem te viu na madrugada Perdida Dando origem a uma virada Em sua vida Pra você o amor é nada Foi tão fingida Foi tão fingida Foi tão fingida Por portuguesa Se algum dia eu te encontrar Por aí Não sei bem se vou chorar Se vou sorrir Mas ao ver que se mantém Longe dos programas Ficarei feliz Feliz Ficarei feliz